Olhos atentos para uma aula diferente. A tradicional sala de aula deu lugar ao mini auditório da Escola do Legislativo José Lindoso no Parlamento Estadual. O espaço aberto para perguntas frequentes sobre um assunto que muita gente ignora, política. A Maria Luíza pensa diferente. Para ela, quanto mais se sabe, mais se pode cobrar. Porque quanto mais a gente aprende, mais assim, para mim, a gente pode ajudar mais as pessoas e a nossa comunidade, que podemos aprender bastante. E não é só com um adulto que a gente deve aprender, assim como de 10 para cima, a gente vai entendendo e aprendendo. E assim como ela, a turma toda do sexto ano veio. Uma iniciativa das duas escolas, a do Legislativo e a da Rede Estadual, na construção de uma sociedade bem informada e comprometida com a educação. A criança já consegue enxergar as necessidades dentro da sua comunidade infantil mesmo, fazer suas reivindicações de melhoria dentro dos seus espaços e das suas necessidades infantis.